A implementação das escolas cívico-militares no país foi regulamentada hoje. A adesão de estados e municípios vai ser voluntária. O novo modelo vai funcionar a partir do ano que vem e deve começar pelas regiões que apresentam baixos índices de desenvolvimento da educação básica. O Ministério da Educação dobrou a oferta de escolas cívico-militares para todos os estados brasileiros. A meta agora é implantar 216 escolas neste modelo até 2023. Serão implantadas 54 por ano. Você tem um senso de coleguismo, elas têm orgulho de ir para a escola, chegam disciplinadas, fazem fila, cantam. Você vê a cara das crianças e o resultado das notas é muito acima da média. O novo modelo vai funcionar a partir do ano que vem. O investimento previsto é de 54 milhões de reais por ano. A ideia é que os militares atuem em tutorias e na área administrativa, sem substituir os professores dentro da sala de aula. Lá dentro, todos são iguais, todos têm que aprender, todos têm responsabilidade. O que nos tira da miséria e da pobreza, da ignorância, obviamente, é o conhecimento. Inicialmente, o modelo será levado para regiões que apresentam situações de vulnerabilidade social e baixos índices de desenvolvimento da educação básica. Os estados têm de 6 a 27 de setembro para indicar as escolas que poderão receber o projeto em formato piloto. Uma das condições estabelecidas pelo MEC é que estados e municípios apliquem uma consulta pública e a adesão ao programa é voluntária. Militares da Reserva das Forças Armadas serão convidados a trabalhar nas escolas que aderirem ao novo programa. Ao longo da história do Brasil, as Forças Armadas têm contribuído decisivamente para a produção de conhecimento e o desenvolvimento brasileiro com destaque para a formação de civis e militares.